Milhares de produtores rurais se reuniram em um ato contra a importação de leite de países do Mercosul pelo governo federal, além de outras três demandas para ajudar o segmento que enfrenta crises. Autoridades e políticos patenses participaram do ato. Confira na reportagem de Caio Machado. Cerca de 7 mil produtores de leite participaram do ato Minas Grita pelo Leite, promovido pela FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, durante a feira Expo Minas em Belo Horizonte. A reivindicação do evento é pelo fim das importações de leite de países do Mercosul. A deputada estadual de Patos de Minas, Lúcia Falcão, reforça a autossuficiência do país em relação à produção de leite, inclusive citando a bacia leiteira da região do Alto Paranaíba. Eu que venho de Patos de Minas, a cidade que mais produz leite em Minas Gerais. E uma constatação aqui para vocês, o Patos de Minas produz anualmente 206 milhões de litros de leite. Só nesse ano foi importado mais 206 milhões de litros de leite da Argentina e também do Uruguai. Lá, nesses países, subsidiam seus produtores. E esse preço do leite chega mais barato, o que torna incompetitivo para os nossos produtores. Outro político patense que prestigiou o ato é o relator do Código Florestal de 2012 e ex-deputado estadual, Paulo Piau. Esse movimento é para fortalecer as nossas lideranças mineiras, mas eu queria, evidentemente, dar isso de herança para essa gente que produz, que trabalha. O meu pai, Jair Nogueira, que era um tirador de leite, né? Mas quero deixar aqui claro que é no Congresso Nacional. Ali que nós temos que dar um basta para essa importação de leite tão prejudicial para o nosso mundo. Renato Laguarde, o primeiro vice-presidente de finanças do sistema FAENG-SENAR, aguarda agora por um posicionamento do governo em relação ao ato. A partir de hoje, há uma grande virada para os produtores de leite, que terão acesso a várias outras atividades, e que o nosso governo federal nos ouça, atenda aos nossos pedidos, e que modifiquem as leis de importações, suspenda as importações, para que a gente possa seguir trabalhando, produzindo alimento, que é um grande alimento, o leite, para o Brasil e para o mundo inteiro. O senador por Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, avalia que o movimento será determinante para os produtores de leite do Estado. Histórico, atual, a quantidade de mais de 5 mil pessoas aqui, mais de 5 mil produtores, mais eles formam a economia do país aqui, junto com o ato. Então, o que eu puder fazer dentro da minha representatividade, dentro do governo federal, inclusive com o governo estadual aqui, com o governador Romeu Zema, onde eu sou aliado, a gente vai fazer de tudo para poder resolver esse problema deles. O senhor acha que a partir de agora muda a condução? Com certeza. A população, que é o padrão de verdade, quando ela mobiliza, ela consegue. E tem que ser feito isso em todas as esferas aqui, e a gente vai continuar fazendo isso de tudo. Durante o evento, foram feitas quatro reivindicações chaves ao setor leiteiro. A suspensão das importações dos países do Mercosul, ou a adoção de medidas compensatórias e salvaguardas imediatas, a criação de um plano nacional de renegociação de dívidas de todos os produtores de leite, a inserção permanente de leite nos programas sociais do governo federal, e a ampliação da fiscalização no âmbito do Decreto 11.732 de 2023, que estimula a indústria de laticínios. Segundo a deputada federal Grace Elias, o cumprimento destas demandas pelo governo é essencial para garantir o devido respeito aos pecuaristas. Nós precisamos rever a política de importação do leite, um leite subsidiado que vem da Argentina e do Uruguai, e que tem afetado diretamente os nossos produtores. Vamos também lutar para que a gente tenha um leite incluso nos programas sociais. Vamos lutar para que a gente tenha uma maior fiscalização do decreto publicado no ano passado nessa questão do enfrentamento a essas importações. E a gente entende que nós precisamos estar unidos. E esse movimento começa em Minas Gerais, mas ele vai para o Paraná, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Goiás, vai para Santa Catarina, ou seja, o Brasil grita pelo leite. Que Deus nos abençoe.